Música Ministério de Justiça se assina o contrato com a companhia Thales, onde fornece máquina, imprime e cardeneta passaporte. Fornecimento máquina, imprime e passaporte, onde está a preocupação pública união, quando há problema passaporte, no atendimento, quando há tratamento passaporte, é serviço notariado, não é de alabar a caçou o problema. Ter Ministro de Justiça, Sérgio Ornei, o governo está na fase final do processo administrativo com a companhia NB se fornece máquina, imprime e cardeneta. O processo de compromisso valor, que é a equipe que se assina o contrato com a Thales, que a companhia NB se assina e tem parceiro, com a aquisição, com o sistema de emissão de passaporte, apoio e serviço registro notariado, Ministério de Justiça de Ninhã, que é a equipe que se assina o serviço. Para a equipe que se assina, a máquina imprime, com a caderneta passaporte Ninhã, que é a equipe que se assina o esforço, e a fula é a equipe que se assina o contrato. E então, a equipe que se assina o processo administrativo, ele se assina o contrato, onde não é, a equipe que fornece máquina, imprime e a caderneta passaporte Ninhã. E também, ele esforço muito com a técnica, para que ele se assina o contrato, para que a máquina não é variada, porque ele é esforço para a manutenção, para que ele se assina o normalização, para que a situação bale. Antes, a turma é o serviço de atendimento, o passaporte Ida Diagliu, o governo oficialmente lançou o serviço de agendamento online para o passaporte, e o lançamento recebido o fulano de janeiro, e a equipe que se assina o agendamento online, foi aplicada a direção geral do serviço notariado do município de Ninhã, e a equipe que se assina o serviço notariado, se não é suficiente ou aplicada o sistema de município de Ninhã. Damião Gonçalves, David Gonçalves, GMN.